Fala, conectados! Um dos maiores medos da atualidade que o pessoal tem por aí é ter o número do WhatsApp clonado. E não é pra menos. O WhatsApp tem uma popularidade tão imensa hoje em dia que a gente é meio que obrigado a ter um WhatsApp. O pessoal te olha esquisito se você fala que não usa o app. E sendo assim, a gente tem contatos ali que não são só da família e de amigos, a gente tem contatos profissionais também, de empresas ou de serviços que a gente acessa de vez em quando, tudo ali no WhatsApp. E se alguém clona e se passa por você no app, realmente pode dar uma dor de cabeça um tanto grande. Mas o que fazer se você foi clonado? Como saber se você foi clonado e como evitar que isso aconteça? A gente vai tentar explicar nesse vídeo. Vamos começar pelo porquê. Pessoas mal intencionadas clonam o seu WhatsApp com a intenção de tentar conseguir ganhos financeiros. É claro, o pessoal pode tentar se passar por você e realmente pedir dinheiro para os seus contatos, vir com uma historinha que está passando dificuldade, etc. Manda para a sua família. Se passando por você, passa o meu número da conta ali que é deles e pega dinheiro dos seus conhecidos. Ou também pode tentar acessar esses serviços ou empresas que têm ali o contato no WhatsApp e tentar usar a sua identidade para registrar novos serviços, para registrar coisas que vão gerar algum ganho para eles dessa maneira. O primeiro sinal para você que o seu WhatsApp pode ter sido clonado é ser de repente deslogado do seu aparelho com a mensagem ali que ele foi acessado em outro celular. Ou seja, alguém usou seu número, conseguiu acessar o seu WhatsApp em outro celular e ele foi deslogado do seu aparelho. E o que você faz então num caso desse? É super simples o processo. Em primeiro lugar, é importante avisar a sua família e amigos que aconteceu. Você tem que avisar o pessoal que te conhece, o pessoal que é mais próximo, o pessoal que talvez poderia cair nesse golpe tentando te ajudar. avisa eles que seu WhatsApp provavelmente foi clonado para não aceitar esse tipo de mensagem, não é você. Avisou todo mundo, o próximo passo é fazer o quê? É desinstalar o WhatsApp do seu celular e instalar de novo. Só isso. Porque quando você instalar de novo, ele vai pedir ali seu número, você vai colocar, e aí ele vai mandar aquele código por SMS, com aqueles números, para mostrar que é seu número mesmo e logar. Aí o que vai acontecer? O cara que clonou o seu número vai ter a mesma mensagem que você teve, ele vai ser deslogado do celular dele, falando que foi acessado por um novo celular, que é o seu mesmo. E aí pronto, recuperou a sua conta. Não tem problema, já resolveu o problema do WhatsApp plonado. É simples assim. Mas, é claro que o vídeo não vai ser encerrado aqui, a gente vai explicar para vocês como evitar que isso aconteça, que é o mais importante. Para evitar que isso aconteça, é importante entender como que isso acontece, como que o cara fez para acessar seu WhatsApp. Para acessar o WhatsApp, a pessoa precisa das mesmas coisas que você precisa. O seu número de telefone e o código que o WhatsApp envia pelo seu SMS, aquele código de segurança para fazer o acesso da conta. O seu número, infelizmente, ele é, de certo modo, fácil de obter. Ele aparece em listas que você já registrou com empresas, essas empresas vendem números. Sabe ligação de telemarketing? Existe todo um comércio do número das pessoas que as empresas vendem entre si para ligar para a sua casa e te oferecer produtos. E o pessoal que é hacker, que é um pouco mais entendido de internet, nem precisa ser um grande hacker, ele consegue acesso a esses números totalmente aleatórios e aí tenta acessar o WhatsApp da pessoa. O pulo do gato está no código que o WhatsApp te manda, que esse sim é difícil de obter. E em muitos casos, o mal intencionado consegue esse código de uma maneira muito simples, pedindo para você. Mas é claro que esse pedido vem na forma de golpe, vem na forma de algum truque. Às vezes a pessoa liga direto para o seu número, perguntando qual foi o código que o WhatsApp enviou, porque você está participando de uma promoção, ou porque precisa verificar um negócio no aplicativo. Tem mil histórias, a limitação está só na criatividade do golpista que vai inventar a história para conseguir esse número de você. Que pode ser por ligação, pode ser enviando mensagem, porque afinal de contas, se ele já tem seu número, ele vai conseguir te mandar uma mensagem ali pelo WhatsApp. Aí é só criar um perfilzinho falso, fingir que é o próprio WhatsApp, a gente precisa desse código por causa disso e disso e disso. Enfim, ele vai inventar um monte de história para você passar esse código para ele. E aí se você passar, já era, porque é a única coisa que ele precisa para poder acessar a sua conta, além do seu número que ele já tem. E eu sei que alguns de vocês, nessas alturas, devem estar pensando, nossa, mas a pessoa tem que ser muito tola para cair numa dessa e mandar o código. Mas a gente não devia julgar os outros tão facilmente. Em primeiro lugar, é importante lembrar que esse código chega do nada para a pessoa, ela não está tentando acessar o WhatsApp dela, às vezes ela não está nem mexendo no celular, de repente aparece o SMS ali. Se a pessoa não tem tempo nem de pensar no que está acontecendo e já recebe uma ligação em seguida, às vezes é muito natural, porque faz sentido na sua cabeça, né? Eu recebi esse código do nada e a pessoa me liga e fala, não, esse código que você recebeu é para isso, isso e isso. E é muito normal a pessoa acabar passando, você está ali distraído, cuidando de outras coisas, pode acontecer. Além disso, tem a galera que é menos engajada no mundo da tecnologia. Às vezes é uma pessoa um pouco mais velha, ou então é uma pessoa um pouco, realmente não se interessa por qualquer motivo que seja, ela não entende direito o funcionamento desses códigos, para que eles servem, e numa dessa recebe a ligação pedindo aquele código ali, fica preocupada de perder acesso ao app, de ter qualquer problema, e acaba passando o número. Então, se for assim, em vez de julgar, é mais importante você explicar para essas pessoas que talvez existam na sua vida, que você conhece e tem uma proximidade, explicar que esse tipo de golpe acontece e como evitar. E o jeito de evitar é muito simples, nunca passe esse código. E essa é a informação mais importante desse vídeo. O código que o WhatsApp te manda por SMS só serve para acessar a sua conta no WhatsApp. Nunca vai precisar para mais nada. O próprio WhatsApp nunca vai te pedir esse código diretamente, só naquele contexto de acesso da conta ali. Se você recebe um SMS com esse código do nada, o teu WhatsApp está funcionando normalmente, vem esse código, deleta o SMS e ignora. É golpe. Se te ligarem em seguida perguntando, mais confirmação ainda que estão tentando acessar a sua conta. Nunca compartilhe esse código, tá? Ele vem por SMS para você acessar a sua conta e mais nada. Não tem nenhum contexto para você ter que falar esse número para ninguém. Então, nunca fale. Esses são os casos mais tranquilos de você acabar tendo o seu WhatsApp clonado, mais tranquilos de se resolver. Tem um outro caso que é bem mais complicado, que aí realmente vai ser um problema que não é só do WhatsApp, que é o cara ter clonado todo o seu chip, ter clonado o seu número. E aí, meu, é bem mais complicado, porque ele vai conseguir receber esse código no próprio celular dele, porque ele está com o chip clonando o seu número. Ele não vai nem ter que entrar em contato com você, vai só hackear o seu WhatsApp. E não é só o WhatsApp, ele pode hackear várias outras coisas usando o seu número. Nesse caso específico, a questão não é nem esse aplicativo só. Você tem que entrar em contato com a sua operadora e ter que seguir os passos para ver o que consegue fazer para recuperar o seu número que foi roubado. Então, se você nunca passou esse código para ninguém, se você nunca fez nada e já teve o WhatsApp clonado ali, corre atrás, liga para a operadora e vê se o seu número em si não acabou sendo clonado, que é uma questão bem mais complicada. Como a segurança extra final que você pode ter no WhatsApp que realmente ajuda muito a evitar esse tipo de problema e a maioria das pessoas não faz, é ativar o modo de segurança em duas etapas, que está ali nas configurações do aplicativo. É só ir nos três pontinhos, configuração, verificação em duas etapas. Se você ativa isso, vai ser muito difícil conseguir a gente clonar até mesmo se copiar em seu número, que é outro problema que a gente explicou agora. Esse modo, essa configuração de segurança, segurança em duas etapas, é só cadastrar uma senha no WhatsApp. Quando você ativa ali, o WhatsApp vai pedir para você cadastrar um número de seis dígitos, um PIN, se refere assim, um PIN de seis dígitos e pronto, você tem essa senha no WhatsApp agora. Aí, quando você for logar no aplicativo de novo, por qualquer motivo, ele vai pedir essa senha e vai mandar o SMS. Então, por isso que são duas etapas. Tem o SMS que ele manda para você e tem esse PIN que você cadastrou. Qual é a desvantagem? A única desvantagem, realmente, é você ter uma senha a mais para decorar na sua vida. Hoje em dia, a gente tem que saber muita senha para muita coisa, né? Tem muita plataforma, muita coisa virtual, muita coisa online que a gente está usando o tempo todo. Realmente, às vezes, é difícil ter uma lista dessas senhas na cabeça e seria mais uma para você decorar e muito importante de decorar porque você precisa dela para acessar o WhatsApp. Essa senha, é claro, não é pedida o tempo todo. Ela é pedida no caso de login, como eu falei agora, que é aí que está realmente a segurança. e depois, de vez em quando, quando você está acessando o WhatsApp pela primeira vez no dia ou se você fica bastante tempo sem abrir, vai abrir de novo, ele pode acabar pedindo essa senha de novo. Então, é importante saber. Durante o cadastro dessa senha, o WhatsApp também sugere que você coloque um e-mail. Você não é obrigado, você pode pular o e-mail. Mas, se você colocar o e-mail, fica mais fácil de recuperar a sua senha. Se você esquece essa senha, esse PIN específico, você pode ir no WhatsApp e falar, olha, esqueci meu PIN. Ele vai mandar um e-mail para esse e-mail que você cadastrou para fazer o processo de recuperação do PIN. Se você não colocar esse e-mail e esquecer a sua senha, é um processo mais chato. Também dá para recuperar, claro, sem problema. Mas, você vai ter que ir lá no site e vai ter um período de sete dias que você vai ter que esperar com o WhatsApp desativado para depois fazer meio que um reset do seu aplicativo e aí voltar para o processo de apenas receber o SMS e conseguir entrar no app. Bom, tem um aspecto extremamente importante que a gente ainda não comentou nesse vídeo. E a questão das mensagens? Existe uma preocupação muito séria com a privacidade das pessoas em toda essa questão do WhatsApp sendo clonado. Pô, o cara copiou o meu WhatsApp, ele vai ver minhas mensagens, ele vai ver minhas informações pessoais. Às vezes, sua mãe mandou o número de cartão de crédito dela para você ajudar a comprar alguma coisa e vai estar ali e a pessoa vai conseguir ver. Não, não vai. A pessoa não vai conseguir acessar suas mensagens, pode ficar mais tranquilo com isso. Essa parte é tão importante que a gente até entrou em contato diretamente com o pessoal do WhatsApp, mandou ali um e-mail para eles, eles responderam e explicaram. Já tem no site deles, tem um FAQ ali com várias respostas sobre essas questões de segurança que dá uma explicada, mas a gente queria mais detalhes e eles nos enviaram. As suas mensagens, elas são criptografadas de ponta a ponta. O WhatsApp já deve ter falado isso para você, você já deve ter lido isso em vários lugares, mas o que isso significa? Que essas mensagens ficam no seu celular e no celular da pessoa que está conversando com você e não tem como acessar elas por fora, elas são criptografadas. Quando você acessa o WhatsApp num celular novo, ou o cara que te clonou está acessando um celular novo, ele não vai ter acesso a essas mensagens, ele vai vir com a conta zeradinha. Claro que você pode ter ativado o backup na nuvem, que daí quando você faz isso e troca de celular, o WhatsApp acessa a nuvem e baixa essas mensagens e elas vão estar ali no aparelho. O hacker não pode fazer isso? Poderia, mas ele teria que ter acesso à sua nuvem. No caso do Android, a maioria das pessoas vai fazer o backup do WhatsApp na nuvem do Google, no Drive. No caso do iOS, a nuvem da Apple, o iTunes ali, o Apple Cloud. Então, além de ter acesso ao seu WhatsApp, ele teria que ter acesso à sua nuvem para conseguir baixar essas informações antigas, essas mensagens antigas. É muito difícil que ele vai conseguir isso. O maior número de WhatsApp clonados, o maior número de golpes que acontece nesse sentido, é daquela maneira que eu expliquei para vocês. O cara acessa seu número aleatoriamente e pega o código do WhatsApp na base do golpe, te enganando ali, fingindo que é alguma outra coisa. E aí ele não tem acesso à sua nuvem, ele nem sabe quem você é. Se o WhatsApp quiser baixar essas mensagens antigas da nuvem, ele não vai conseguir porque não está logado no celular dele. Então, essa parte, pelo menos, dá para ficar mais tranquilo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo sobre segurança do WhatsApp, problemas com o WhatsApp sendo clonado, esse tipo de perigo. A única sugestão aqui, a única dica que a gente quer enfatizar de novo antes de encerrar o vídeo, é aquela coisa do SMS que o WhatsApp envia para você acessar a sua conta. Nunca compartilhe esse código, não tem motivo nenhum para fazer isso. Esse código é só para acessar a sua conta, não tem por que falar ele para ninguém. Se você receber ele do nada, sem ter pedido, só deleta o SMS e ignora as pessoas se passando pelos outros pedindo esse número para você. A outra dica, se você tiver condições de decorar mais uma senha na sua vida, a gente realmente recomenda ativar a segurança em duas etapas. É super fácil, não tem nenhuma desvantagem além dessa questão de ter que lembrar de mais um número e tem essa camada extra de segurança que pode fazer toda a diferença e simplesmente impedir que alguém consiga acessar seu WhatsApp por fora. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo, lembrando a todos que se assinar o canal e definir o lembrete, vocês vão ser lembrados de vídeos futuros, essas coisas que aparecem meio do nada às vezes, então é legal seguir o canal nesse sentido e deixar ali um feedback, um comentário, etc., essas coisas que ajudam a gente a continuar fazendo os vídeos, né? Valeu, galera, até o próximo. Falou!